Música Meu nome é Aline, sou da Diocese de Chapecó. Ao longo dos 30 anos de história da Pastoral da Juventude de Santa Catarina, muitos foram os momentos bonitos, alegres, de celebração, de reza, de formação, de estudo, de organização que os jovens da Igreja de Santa Catarina tiveram. Para fazer memória e celebrar essa bonita história que nós tivemos aqui, estamos organizando um acampamento dos 30 anos da Pastoral da Juventude e convidamos vocês, jovens de Santa Catarina, para vir celebrar conosco. Venham para a Diocese de Joaçaba, na paróquia de Capizal, distrito de Santa Lúcia, encontrar tantos jovens, com tantos sorrisos, com tantas alegrias, prontos para celebrar e partilhar essa história. Contamos com vossa presença. Muito obrigada. E aí, galera? O nome é Felipe, eu sou da Arquidiocese Florianópolis, estou aqui para te convidar para participar da celebração dos 30 anos da Pastoral da Juventude, aqui na Cidade de Ouro. Vem para os 30, você também! Vem! 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 Legenda Adriana Zanotto